em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Seja muito bem-vindo a nossa oração da manhã, desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. Hoje é segunda-feira, dia vinte e nove de julho e a palavra de hoje para este dia é a seguinte, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente digo, alegrem-se. Queridos, a alegria é dom precioso, é uma graça divina que nos é oferecida pelo Senhor para preencher e transformar nossas vidas. Em um mundo repleto de incertezas, a verdadeira alegria não pode ser evasiva. A palavra de Deus assegura que esta alegria não é apenas possível, mas é também um presente do Senhor. E o Senhor deseja restaurar em nós. A verdadeira alegria não se encontra nas coisas, até mesmo nas circunstâncias temporárias. Ela vem de um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Quando nos conectamos com Ele, experimentamos uma paz, uma felicidade que transcende as situações que estão próximas a nós. E veja o versículo de hoje. Nos lembra que a alegria do Senhor é constante e não depende de favores externos. Sim, muitas vezes a vida nos desgasta e nos faz perder de vista esta alegria. São as preocupações, os medos, as frustrações. Tudo isso pode nos crescer nossa capacidade de sentir a felicidade que Deus oferece. O que o Senhor deseja é restaurar em nós a alegria. Ele quer nos renovar, curar nossas feridas. Ele quer nos preencher com sua graça. E para permitir esta restauração, é essencial abrir os nossos corações para Deus e confiar plenamente nele. Nos momentos de oração, meditação, que é o momento ideal, onde nós podemos entregar nossas preocupações, permitir que Ele trabalhe em nós. E nesse processo de entrega e confiança, a alegria começa a florescer novamente. Viver uma vida cheia de alegria, é claro que exige prática. Não é algo que acontece automaticamente. Precisamos cultivar hábitos que nos conectem com a fonte desta alegria. Por exemplo, a gratidão. Agradeço a Deus por todas as bênçãos, sejam elas grandes ou pequenas. A gratidão abre em nós o coração para perceber a vontade de Deus em nossas vidas. Outra lição é que nós devemos compartilhar nossos momentos de alegria com o Senhor, com os amigos, com a família. Nós não estamos sozinhos e isto fortalece nossos laços. Precisamos também ajudar os outros. Isso traz uma satisfação profunda, nos conecta com a alegria de servir como Jesus serviu. Dedique também tempo para louvar, para adorar a Deus. A música, por exemplo, a adoração, eleva o nosso espírito e nos aproxima mais do Senhor. Outro aspecto também muito poderoso da alegria cristã é que ela pode existir mesmo em meio às dificuldades. Mas como isso é possível, padre? Veja, Paulo, ao escrever aos filipenses, ele estava preso, enfrentando grandes dificuldades e ainda assim ele exultou aqueles que tinham fé e aqueles que creem a se alegrarem sempre no Senhor. Isso nos mostra que a alegria de Deus não é superficial, é profunda e resiliente. Quando enfrentamos desafios, nós podemos encontrar forças na alegria do Senhor. Ele nos sustenta, nos dá capacidade de enfrentar qualquer situação com esperança e confiança. A alegria divina é uma âncora que nos mantém firmes, mesmo em minhas tempestades da vida. Por isso que a alegria que Deus oferece não é incompleta, intemporária, ela é eterna. Uma alegria que nos completa, que você possa hoje viver a plena alegria em Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te ilumine, que ela esteja atrás de ti para te proteger, ao seu lado para te acompanhar, acima para te iluminar, dentro do seu coração para te santificar e a sua frente para te guiar. Permita que o Senhor restaure em você este fruto precioso que é a alegria, que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor, que o dia seja abençoado.